Olá Crazy Japão TV, olá todo mundo, eu mais uma vez aqui trazendo curiosidades aqui do Japão E mais uma vez, comida Bem, agora que a gente mora aqui na roça, sabe, não tem muita curiosidade A única curiosidade que a gente vai ter vai ser em relação a comida mesmo, né Esses dias eu fui no combine, e sempre quando a gente vai em combine, em algum mercado, a gente sempre encontra alguma coisa diferente E dessa vez eu encontrei, foi isto Supu Kare Choco Kare, eu falasse para você que é o curry, sabe o curry, aquela comida indiana? Então aqui no Japão se consome muito isto, né E chocolate Vamos experimentar Deixa eu mostrar aqui primeiro Aqui está marcado Saporu Minamiya Minamiya Saporu Minamiya Supu Curry Chocolate Essa é a novidade que eu vou experimentar agora Que bonitinho Tudo desenhadinho Cheiro de curry pra caramba Para quem conhece o curry, ele tem um cheiro característico, né E tem cheiro aqui, nesse chocolate Muitas pessoas não gostam de curry porque ele é meio apimentado Esse chocolate aqui está A gente sente um gosto de curry, bem levinho E é um pouquinho picante É uma mistura, né, cara Bem diferente Bem picante mesmo, cara A gente está comendo a sopa de curry Curiosidades aqui do Japão Imagina você ter um O de páscoa de curry E é isso aí, gente Obrigado por assistirem os vídeos Inscreva-se no canal Deixe seus comentários Carê Carê Chegou ela Qual é o gosto? Carê apimentado Picante Fica picante Você comer bastante A garganta está sentindo assim como você está comendo carê Não vai falar nada? É ruim É picante Isso, eu sou super chocó É Quer mais um pouquinho? Tem bastante Carnaval E é isso, gente Minha testadora comeu aqui Está ardendo a garganta agora É picante Chocolate de ovo de páscoa disso Não ia ser muito bom, não Então tchau, gente Até a próxima